E é isso aí pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA, estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team, hoje dia 3 de abril de 2023, vamos fazer então aqui pessoal, melhoria de login diário de aniversário do FUT, hoje será o 11º DME que a gente vai estar fazendo, hoje a gente vai estar ganhando um pacote de 5 jogadores, 84 ou mais, tá? Então lembrando que amanhã vai ser o último DME, vai ser o 12º, e a gente ganha um pacote de 5 jogadores, 84 e também mais um pacote de 2 jogadores, 85 ou mais aí, então lembrando normalmente nos DME anterior do login diário, como eu falei aqui, sempre a EA libera um extra, não sei se ela irá fazer isso dessa vez, mas vamos lá né, então vamos lá, leve-me para lá né, vamos fazer o DME de hoje, Você vai entrar aqui na aba ao vivo, tá? A aba ao vivo pessoal, vocês vão mandar aqui, cadê? Tá aqui, melhoria de login diário, tá? Vamos lá então fazer esse, melhoria de login diário de hoje Tem que parar aqui, a gente faz né, pra não perdermos nenhum dia né, então como eu falei, não precisa seguir posição, você só precisa deixar um bronzezinho aí, pode ser até comum né, vamos deixar aqui ó, de, opa, crescente, deixa eu deixar, cadê? Hoje crescente pra deixar o de overall menor overall aqui né, não precisa seguir posição como eu falei, então vamos enviar aqui, então tá aí pessoal, mais um login, melhoria de login diário pronto né, e agora vamos lá receber aqui a recompensa tá? Então temos também um pacote ouro de dois jogadores 81+, normalmente tem dado muito bom spec, tá melhor do que os outros lá que vem, temos aqui o jogador de empréstimo né, vai vir aqui de empréstimo, a gente não temos ainda, vamos pegar o Park Jin Sung aqui tá? E aí sem os outros todos a gente já tem ali de empréstimo então, vamos então agora voltar lá né, e pegar a recompensa aqui de hoje né, então um pacote de 5 jogadores 84 ou mais Vamos lá, sejam bem-vindos, já peço, deixa o like aí gente, ative também o sininho aí, pra que o YouTube sempre notifique você assim que a gente fazer algum vídeo aqui tá? Se inscreve também pra estar nos ajudando aí, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês tá? Valeu pelo apoio aí, então vamos lá, pacote ouro de 2 jogadores 81 ou mais, normalmente tem dado bom esse pack né, é telinha né, tem espanhol, ponta esquerda, veio o Aizábal, 84 aí no verão O que mais veio? Opa, veio o Gonçalo Ramos ali também, mas não vale nada né, cartinha nessa altura do campeonato Uma pena que não dá pra vender né Mas pelo menos fazer algum objetivo, de repente peça, a gente já temos a cartinha aqui, vamos guardar ela E agora sim, vamos abrir o pacote de 5, exatamente, 5 jogadores 84 ou mais, vamos lá EA, capricha aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, dá alguma coisa boa, opa, quem é, quem será? É, o carro, o carro, o som né, é isso aí O ATM aí dá, o OCL aí É bom que o jogador dá E dá pra utilizar pra DME né, alguma coisa, é o geral bom né Foi quem vem atrás dele Esse aqui provavelmente preço de forragem né, é isso mesmo E aqui veio o Saiu, o Sule, o Tilemas Que chique aqui, vamos ver se é o que eu tenho negociado, não é, a gente guarda ele e depois a gente faz um DME com ele Pessoal, valeu, muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo juntos, valeu pelo apoio